E aí Oi meu chapa Ai, velho, chega comigo, porra, que... Velho, ô, sou arrombadinho Que saco, mano, sai daqui, velho Porra, que desgraça, velho, sai de frente Nós vamos agora mostrar pra você A invenção de Marco Curculino Pereira O grande filósofo da... do Cais-Cais Veio aqui diretamente para o nosso Para mostrar uma churrasqueira controle Puta vida! E agora desligaram essa merda, hein, meu? Porra, bativou E agora desligaram o seu bicho Chamam o bombeiro lá Para apagar vocês VEOS, 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 VEOS Mas o quê? E a contraio está por conta e não apagar